Fala galera, é o Vlogs na área, os bons conceitos, vou gravar um vídeo aqui, Eu Nunca, com o Maílson Vlogs Maílson Vlogs Se apresenta? Fala galera, sou Maílson Vlogs, agora a gente vai gravar um Eu Já, Eu Nunca e partiu Galera, vou tirar a primeira pergunta aqui, trava-liga do caralho Vamos aí, edição, já namorou, já namorou Magog? Não, nenhum de dois, me importa vocês? Ah, não, aqui não tem namorou E galera, vamos, próxima pergunta, próxima pergunta Magog? 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 Eu Nunca fiquei acordado por dias seguidos, tá? É óbvio Por dois dias, seguidos Magog? 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 Agog? Eu vou mexer aí, tá aqui, ó. Agora eu tô com essas perguntas, hein? Tá lá, Danilo. Eu nunca peguei carona com estranho. Eu nunca peguei carona com estranho. Ah, isso é óbvio. Eu nunca, meu amigo. Eu não sou de confiança. Não pode confiar no que sou de estranho, né? De quem não conhece. Agora, galera, vamos pra quarta pergunta. Uma da edição. Olha aí. Uma boa. Ai, Jesus. Tá. Eu já beijei alguém. Isso aí é óbvio, né? O pegador da galera tá aqui, ó. E o primeiro pegador tá aqui, no caso, eu. Eu já. Tá, em todo canto. Na praça. Na praça. Escola. No bequinho, banheiro. Até a pega. Em beco, no escuro. Leva a menina atrás. Pra deitar de carro. Quando tem festa, tem que ser no escuro. Que é pra ninguém ver. O princípio do carro, né? Que é... Fecha o vídeo, já era. Galera, vamos pra quinta pergunta. Iha! Magojo. Magojo. Magojo? Pega aí, doutor. Doutor, filho da hora. Parece um... Janguru. Eu nunca disse que... Felipe Leite vai caçar. Posso? Vai. Eu nunca disse que amava alguém, hein? Sem... Sem... Querer. Aí é caso pessoal. Aí, né, meu amigo? Eu não ia contar, não. É... É... É meio que isso. É, né? E tchau, vamos pra próxima. Mas assim... Com a sua família, assim... Assim, assim... Você ganhou, tipo, um presente. Aí você disse... Eu te amo. Muito obrigado. Às vezes, o cara no celular... Aí é eu te amo, eu... Você não é a maior pessoa da sua família? Óbvio que sim. Tchau. Vamos pra próxima. Próxima? Tá pausado? Primeira? Ah, deixa eu... Vou botar a bocadinha aqui. É um filme. É pra sair do opo, pra não sair assim... Aí tá muito, né? Vai dar a bocada aí também. Bora, exames! Ah, oxe... Tô brilhado, velho. Paga dois reais, você viu com isso. Ô, rapaz... Já comeu terra... Aí, meu amigo, é raiz, né? Dá aí o seu. É, dá aí o seu. Já comeu terra? Já. Deixa eu lembrar. Eu acho que nunca. Tá, é tão demais aí. Como é que você come terra, bicho? Tá, co... Pega a areia, coloca na boca. Eu caí de bicicleta. Quando caía, eu tava chupando assim o... Ah! Não, pô, quando tava chupando pirulita, tá ligado? Aí que cai. Aí acaba não pegando nada. Comi com terra e tudo, olha. Eu vou mudar que eu pego. É sério, ali, pá, eu tava passando só a minha roupa, pô, pá. Eu vou mudar minha resposta. Acho que era grossa e tal, o resto eu comia. Chega a ficar num gostinho de barro. Gostinho de... Gostoso, né? Fica rápido, tá ligado aí. Gostoso, né? Quando tem chiclete no chão, a panha, a panha, a panha, a panha. Mas a minha chicleta era 15 centavos na época, pô. E era babalu. Galerão, pra ser uma pergunta, o que o negócio tá ficando bom aqui? Bom o quê? Comer de terra, velho? É bom. É bom, é bom. Você não come todo dia, né? Não. Poxa, você acabou. Feijãozinho, carne. Não vou, proteína. Já fugi de casa. Ah, missa. Não tem como dizer que não, né? Ah, já fugi. Já fugi de casa. Quando eu fui namorar escondi, da minha mãe. Aliás, fugi da escola, né? Não, eu vou aqui, vai não. Vou pra escola, aí só que não vou. Despeço. No caso, gaseia, né? Eu sei. Tá ligado? Eu nunca fiz isso, não. Eu nunca fiz isso, não. Gasear. Se tu disser que eu não vou, eu não vou, não. Vamos, pra próxima. Galera, vamos pra próxima pergunta. Fogo, produção. Olha, olha o paraíso aqui. Bora, Edson. Oxi. Eu vou me jogar no mundo carinho. Oxi. Aí você não tem alguém do dia, tá? Você não joga no cabelo para baixo. Oitava pergunta aqui. Eu já tive diarreia. Caralho, que merda. Que merda. Elas são merda, mãe. Essa é a pergunta aqui, meu Deus. Eu não sei por que eu tenho. Todo mundo já. Todo mundo já. Vocês também. Pode ir. Eu já. Eu já. A última vez que eu tive diarreia foi quando eu comi um pipocão. Ei, principalmente de cibola dele. É. Dá um diarreia da banca, eu já ia pegar amarelo. Eu nunca comi, não. Não, assim, assim. Quando eu comi, eu nunca tive isso aí, não. Agora com outras coisas. Quando eu bebi, eu tive diarreia. Ei, não. Quando eu bebi, tá. Bebi, amor. Ficava quente. Graças a Deus, eu nunca bebi, nunca quero. E foi... Ei, nunca bebeu? Não. Eu sei de umas coisas suas. Bora pra próxima. Vamos pra próxima pergunta. É, né? Deixa na curiosidade aí, ó. Deixa respeito a Deus aí. Deixa nos comentários pra você. Na outra próxima. Homem, tá gravando o mundo aqui. Vamos pra penúltima pergunta. Quem será? Eu vou aqui no banheiro. Pai não. Por favor. Ah, já tá com o dia ré. O dia ré, é só de pergunta. Já tirou foto com um famoso. Que merda. Que morro, hein? Ah, posso um merda, mas não. Aqui. Quem foi o famoso, já tirou? Eu tô pensando. Por que eu lembro não, nunca. Eu também não. Ah, eu, pô. Eu tô comendo a foto no espelho. Aí lá atrás, ele tinha. Tinha foto com um famoso lá no seu quarto, né? Tipo disso. Não, pô. Tinha, tipo... Tinha o Renato lá. Era. Tinha o Mycon Jackson lá atrás, pô. Mas tava no escuro. Era tão bom, é tão bom dormir, acordar com o Mycon Jackson. Vai, Sam, mostra pra próxima aí. Acordar na revista do Mycon Jackson. Eita, é tudo isso. É produção, mãe. Pensa na produção. Nós somos merda. Nós somos merda. Caralho. Já fez algo de safado. Caralho, que merda, hein? Tem que falar a verdade, irmão. A verdade é isso aqui. Cadê a caneta pra botar mais? Eu tenho 5 minutos embaixo. Faz que eu lembre. Eu acho que... Tá errado. Como é a pergunta? Mas não pode contar quatro. Como é a pergunta? Já fez algo de safado. Você já? Nunca pensou em uma mulher? Ah, Maria. Nunca o quê? Pensou em alguma mulher? Tá direto. Passa pela costosa, anda a colchão, o cabelo, o Magode. Só que as amigas não dava não, tá? É só tapa. Eu já fiz algo. E o Magode, já fez? É. Já. O vídeo foi esse. Vamos agradecer ao Maílson Vox por ver a presença dele aqui. O link do canal dele tá na descrição aí. Deixa o like. Se inscreve aí, se inscreve lá. Deixa o like, compartilha. Se inscreve no WhatsApp, Facebook, Instagram, ativa o sininho, faz o partido. E comenta aí o próximo vídeo que vocês querem. Valeu. Fui. Tamo junto. É nóis. E aí E aí E aí Amém.